Cafézinho vocês tomam ou não? Cafézinho aqui, ó a canequinha. Canequinha. Fusca, 50 anos. A xícara. Eu ainda tenho 29. Com essa cara aqui de 37. Vambora! Salve meus amigos, tudo certo? Tudo na paz? Tranquilinhos? Estamos aqui novamente no nosso container. Aqui é um lugar de encontro, você já sabe, pra te atualizar com o que rolou de notícia nos últimos dias. Vem comigo que tá começando o Giro da Semana. Vamos dale! Tem novidade na área? A Volvo acaba de abrir a pré-venda do seu novo SUV compacto com motorização 100% elétrica. Isso mesmo, o XC40 Recharge acaba de ser lançado aqui no Brasil. O preço do modelo já foi divulgado e custará 389.950 reais em apenas uma versão. O SUV compacto elétrico tem dois motores que entregam 408 cavalos e 67.3 quilos de força, sem perder a tração, que é sempre integral. O conjunto de baterias é de íons de lítio, de 75 kW de capacidade e segundo a Volvo, tem uma autonomia de 418 km com uma carga completa. No quesito design, o XC40 é o mesmo da versão híbrida, que também está à venda. A única coisa que muda é que a grade na frente é toda fechada, não precisa ali de entradas de ar, né, pra resfriar o motor, já que ele é elétrico. Quem fechar a compra do SUV elétrico agora na pré-venda, vai levar junto um carregador do modelo Wallbox e também a instalação do sistema na casa de quem comprou. Além disso, leva também o Google Nest, que vai fazer parte do novo sistema multimídia criado pelo Google, pra equipar todos os modelos da Volvo. Se você curtiu, corre porque estão disponíveis apenas 300 unidades na pré-venda, pra você ganhar o Wallbox, ganhar a instalação, e esse preço também, claramente, ele vai aumentar depois da pré-venda e você pode fazer a sua compra pela concessionária da Volvo na sua cidade ou também, se você preferir, pode entrar no site oficial da Volvo, que é esse aqui que está na tela, e fazer a sua reserva online. Já pensou? Alô, senhor, tudo bem? Entrega? Ah, é? O que que é? É o seu XC40 100% elétrico que faz de 0 a 100 em apenas 4.9 segundos. Eu queria, tá? Para os fãs de hatches apimentados, tem um sendo apresentado lá fora, que infelizmente, dificilmente vem para o Brasil. O Volkswagen Golf GTI Club Sport chega como uma opção para quem acha que os 245 cavalos do GTI normal é um número muito baixo. No Club Sport, tudo melhor ainda mais. Motor, freios, suspensão e até a direção. Visualmente, em relação ao GTI, o modelo só tem uma grade e o para-choque diferente. As rodas são aro 18, de liga leve e, se você quiser, pode colocar 19 como opcional. Na traseira, um spoiler preto no teto e duas saídas circulares de escape. Embaixo do capô, um 2.0 turbo de 4 cilindros que já equipa o Volkswagen Golf GTI normal. A diferença está no desempenho. Na versão convencional, 2.0 de 245 e 37,7 kg de torque, enquanto o Club Sport tem 300 cavalos e 40,7 kg de força. Ele trabalha sempre com a queridíssima transmissão automatizada DSG de dupla embreagem e sete marchas. O resultado é um golfezinho capaz de acelerar de 0 a 100 em menos de 6 segundos e com uma velocidade máxima limitada a 250 km por hora. Ei, saudade, hein? Saudade de quanto o GTI estava aqui quando a gente tinha alguns modelos, não só SUVs, né? Porque todo mundo hoje parece que está investindo em SUV em carro elétrico. Então, eu tenho saudade, sim, de um motorzinho a combustão apimentado, 300 cavalos nesse motor 2.0 TSI, que é um motorzaço desde lá de trás quando ele foi lançado aqui no mercado. Ai, bons tempos que não voltam mais. E eu não vou nem entrar no quesito peru aqui porque a galera esqueceu os perus, né? Sacanagem. E agora, para a gente terminar o nosso giro da semana em alto astral, galera, vou mostrar para vocês umas imagens de um vovôzinho fã de carros que hoje, com 93 anos, está resgatando toda aquela alegria que ele tinha em guiar jogando o game, rapaz. Olha só a cara de feliz e de concentrado também desse vovôzinho de 93 anos que mora lá no Japão. Ele foi motorista de táxi em Tóquio lá na década de 60 e até dirigiu caminhões basculantes na década de 70 até os anos 90. Ele sempre gostou muito de dirigir e fã dos modelos esportivos, principalmente os japoneses. Então, ele tá revivendo os seus momentos de emoção aí via game. Observando as imagens, dá para entender que o vovô manja mesmo porque ele usa uma transmissão manual para ficar mais difícil ainda, mas também realista. Vale destacar também que o velhinho entregou voluntariamente a sua carteira e desistiu de dirigir há 7 anos devido à sua idade, né? Tá com 93 agora. Então, o videogame está sendo uma ferramenta importante para ele conseguir rever os seus dias de glória e diversão. Muito legal isso aí, a gente que gosta de carro sabe o quanto é importante. Você já se imaginou você entusiasta ter que parar de guiar o seu carro por conta da idade? Então, aí os games mais uma vez ajudando a galera a reviver bons momentos como esse senhorzinho aí. Infelizmente, a gente não sabe o nome dele, só vimos aí pelo canal que bombou, mas a galera começou a observar e saiu até algumas notícias como nossos parceiros lá do AutoPapo também publicaram. Então, a gente pôde compartilhar essa história aqui com vocês também. Galera, muito obrigado pela sua companhia aqui no Giro da Semana. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like e também acessar o nosso site que está aqui na tela e na descrição. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui! Agora já está frio. Um... Lá! E aí 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 Obrigado.